Olá! Nesta edição do Boletim da Operação Barreira Sanitária, saiba mais sobre o reforço do trabalho operacional no último fim de semana para fazer cumprir decreto que reforçava as medidas de contenção da circulação de pessoas em todo o Piauí. Em Teresina, a Coordenação Geral de Operações, por meio dos comandos Metropolitano 1, Metropolitano 2, CPCOM, COPAE e Comando de Policiamento Especializado, atuaram com suas unidades de área, resultando em fiscalizações, abordagens e orientações. De 26 a 28 de junho, por meio das atuações operacionais em toda a região urbana e rural, conforme a última atualização do decreto estadual, diversos estabelecimentos comerciais foram averiguados e fechados. Ocorrências de perturbação de sossego foram atendidas e TCOs lavrados por descumprimento às medidas sanitárias. O Batalhão de Policiamento Ambiental realizou mais uma Operação Silêncio e Paz. A CIP-TRAN realizou blitzes e a Companhia de Policiamento Escolar fez policiamento nas principais avenidas da Zona Norte. No interior, os comandos de policiamento do Litoral Meio Norte, do Semiárido e dos Cerrados, estão agindo com as unidades de suas respectivas regiões. Os batalhões e as companhias com apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual estão atuando nas barreiras sanitárias nas principais divisas do Estado, onde ocorre dedatização dos veículos, orientações sobre medidas sanitárias e evitar circulação desnecessária, o que também tem sido feito nas cidades e povoados do interior, em conjunto com a Vigilância Sanitária e equipes de saúde. Em São Raimundo Nonato, a equipe Força Tática do 11º Batalhão desfez um baile após receber denúncia anônima sobre uma aglomeração no Alto do Cruzeiro. O 2º Batalhão prestou apoio ao trabalho da Vigilância Sanitária na fiscalização dos comércios não autorizados em Parnaíba e atuou em barreiras sanitárias na estrada da Pedra do Sal e Portinho. Ainda no litoral, a CIPTU, Companhia Independente de Policiamento Turístico, realizou blitz e rondas nas praias, onde foram lavrados autos de infração de trânsito e TCOs por desobediência às medidas sanitárias. Para mais detalhes sobre o trabalho da Polícia Militar do Piauí, acesse o nosso site e nos acompanhe em nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo boletim.